O que é o tempo é mesmo? 10 minutos, por favor? 20 minutos, o que mais? O que é o tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h 11h 12h 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 13h 14h 14h O que é isso? 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 O que é assim? É verdade. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Trinta e um minuto. Trinta. Até quarenta e trinta. Trinta e trinta. Trinta e trinta. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí